E aí galera, mais um vídeo aí pro canal Rendo e brilhante falando, hoje trazendo pra vocês A volta galera, dos 7 minutos Já tem meses aí Que 7 minutos não postam rap, cara Ficou parado num tempo aí Mas hoje é o rap de God of War Sim, rap do Kratos, galera Sim, mano, finalmente 7 minutos Postou vídeo, já tem muito tempo que eu não reajo A um rap dos 7 minutos Então galera, vamos pro que interessa Começou Rap do Kratos, mano Vai ser pesado isso aqui, cara Com certeza vai ser pesado A sonora tá sombria, hein Gostei Que maneiro, mano Caralho, mano, muito foda Caralho, a letra tá pesada Que isso aí Você criou um monstro O melhor guerreiro cego pela ira E com a caixa de Pandora Aquele dia, o monstro que você criou Tirou a sua vida Ah, é de novo para os deuses Eu sou o Deus da guerra Sim O filho massado que seus renegou na terra No monte Olimpo não vai resta a pés É tome e pedra Hoje é o dia em que a era dos deuses se encerra Que o Olimpiano nunca me é destruído O seu odeio e os mares Eu vou acabar com tudo Deixa o nosso mundo Ficar no meu caminho Eu vou destruir o bolo Se eu nas portas Para voltar ali O seu negro como um dia De eclis Pode a luz da esperança A batida tá perfeita A letra O tom da voz Ah, ele pediu frão Mano 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 Eu tô impressionada com a letra, mano Top, mano Eu tô impressionada com a letra Eu fui para um novo mundo Encontrei outro caminho Sim Numa nova era Adormeci a fera Minha esposa faleceu Agora é só eu e meu filho Garoto Você ainda é muito novo Se pensa que você sabe de tudo Você não é um tolo várias vezes Eu queria te poupar Mas que é saber a verdade Nós não somos humanos, meu filho Nós somos Deus Puxa Adeus, eu sou daqui Eu vim de uma terra distante Eu derdei dela no lugar Eu morro Eu mereço uma segunda chance Meu filho é dora do seu pai Isso aqui tá incrível Isso aqui tá incrível Não deixa a loucância dominar seu coração O coração é que nós temos É não cuja e perdição Se o sermos o que somos Não nos reza a solidão Ser o Deus ou é uma bênção É a nossa é maldição Você acha que a minha esperança morreu Estou culpado pelo caso Lachou Cara, esse refrão ficou maravilhoso, cara Sou um Deus ou é uma bênção O homem que afogou o mundo A nossa raiva Então é melhor não mexer no que é meu Eu não tô brincando Você não percebeu Como eu vou morrer É porque eu sou um Deus Que isso, mano? Que absurdo de rap, cara Não tem nenhum defeito à música Sinceramente, voltou com tudo, cara Tava sentindo falta Cara, incrível Isso aqui, eu pensava que ele ia cantar Só a parte do Kratos no Olimpo, né? Da Grécia Caralho, mano Ai, melhor rap de God of War Pra mim, minha opinião Pra mim, melhor rap de God of War Disparado, mano Disparado Batida, som, letra Tom de voz Caricatando, nervoso Rimando Maneiro aí, mano Eu acho que todos nós sentimos falta Dos sete minutos, cara Sete minutos não pode ficar aí Esse tanto tempo aí Sem postar rap, cara Que isso Cê é louco, mano De longe é um dos melhores, cara Sete minutos é foda, mano Foda, foda, foda Fora de série Cara, rap incrível, cara Hoje vai ser o quarto vídeo que eu posto Ó, o rap foi tão bom Que vai fazer eu postar Quatro vídeos ao todo hoje Eu posto no máximo três, mano Hoje são quatro vídeos Então, galera Comenta o que vocês acharam Deixa o like Eu espero que os sete minutos Venham com o Volte à Frequência, né Houve uma época aí Que toda semana Tava saindo rap, mano Que eu fiquei impressionado Até eles mesmos Que produzem a música Fui impressionado Com tanta música Que eles estavam botando, né E essa sequência Sumiu E eu espero Ó, voltou com tudo Rap do Kratos Destruindo Arrebentando Me amarrei E eu espero Que eles voltem com tudo, cara Que tenha sequência Porque Quando a gente gosta de uma coisa A gente quer toda hora Então Comenta o que vocês acharam Deixa o like Espero mesmo Que eles façam mais vídeos Mais rap Então Vou ficando por aqui É isso aí Até o próximo vídeo Valeu Tchau 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 Tchau